e boa noite família linda tudo bem com vocês espero que hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo primeiramente agradecer nosso senhor obrigado meu deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês olha um grande beijo a todos muito feliz com tudo meus amores boa noite gente tudo bem com vocês vamos fazer o que nós vamos fazer um bolo de requeijão com goiabada que ele é super fácil super fácil e super saboroso não é isso isso mesmo gente uma opção para você tomar seu café da manhã seu lanche da tarde ou até sua janta à noite então vamos lá fazer essa delícia pessoal para esse bolo a gente vai fazer tem dois duas partezinhos que a gente vai fazer a primeira a gente vai colocar os ingredientes para para liquidificar que vai ser aqui três ovos a gente vai precisar de três ovos e meio a xerca xerquinha dessas aqui ó pequenininha de óleo 100 ml de açúcar uma colherzinha gente daquelas menorzinha de sal tá essa aqui que vocês viram a de sopa porque ela não tava muito cheia e aqui a gente vai precisar de 200 ml de leite e aqui a gente vai precisar gente que como é um bolo de requeijão né de requeijão aqui a gente tá colocando um copinho de requeijão olha pessoal e também a gente vai precisar de um de um pacotinho de queijo se você não quiser colocar de pacotinho você pode colocar aquele mussarela gente esse aqui não fede não tem aquele cheiro forte eu gosto muito de comprar esse aqui ó ele já vem assim um pedaço aí o que que a gente vai fazer a gente vai levar para bater isso aqui tudo e já já a gente volta para a gente continuar fazendo esse delicioso bolo bom então pessoal a gente já liquidificou a gente vai colocar aqui ó e o que que a gente vai fazer agora pessoal todo o líquido que a gente bateu a gente vai colocar o que a gente vai fazer agora agora a gente vai pegar dois copos de 200 ml de farinha de trigo e vai ó peneirar essa farinha de trigo pronto pessoal já peneirei agora a gente vai ó misturar então pessoal já misturei aqui ó as duas xícaras de farinha de trigo e o que que a gente vai fazer agora a gente vai colocar uma colherzinha de fermento o próprio para bolo né e misturar mais um pouquinho aí você vai pegar uma forma você vai pegar uma forma vai untar e porvilhar ela a minha já está aqui untada e porvilhada ó gente esse bolo como a sarinha falou é um bolo de que sarinha é um bolo de requeijão com goiabada olha pessoal a minha eu já coloquei aqui ó minha goiabada já tá cortadinha eu não vou colocar muito porque eu não quero que esse bolo fique muito doce mas se você quer que o seu bolo fique mais doce você coloca mais quantidade de goiabada tá porque eu quero assim um bolo nem muito doce nem muito salgado eu quero ele assim um pouco dos dois para a pessoa tomar um café assim não sentir tão doce então vamos lá agora eu vou colocar aqui na forma já coloquei o forno para ir pré aquecendo tá pessoal pronto já coloquei todo agora a gente vai colocar as goiabada olha pessoal dizem que a pessoa coloca essa farinha de trigo e eles não desce né ó então pessoal só coloquei esse pouquinho mesmo agora eu vou levar para o forno e quando tiver pronto a gente volta para mostrar como ficou essa delícia então até já pessoal então pessoal depois de 35 minutos no forno eu deixei esfriar só um pouquinho gente ele ainda tá super morno deixei uns 5 minutinhos e agora a gente vai desenformar essa delícia olha como ficou lindo gente vou pegar aqui o prato para colocar aqui o prato para colocar aqui o prato para colocar por cima e lá e vamos nós nossa pessoal olha até devia operar assim o negócio de arbar da sarinha tá vendo gente chega tá fumaçando vou colocar do outro lado que tá mais bonito então pessoal então pessoal chegou aquele momento olha como ele ficou lindo gente fácil prático rápido enquanto eu vou tirar aqui o pedaço eu queria pedir o que para você não esquecer de deixar o seu like se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito ativar o sininho para receber as notificações compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixe um comentário do que você achou isso mesmo meus amores gente eu parti de um lado e na outro melou aqui mas esse meladinho aqui é da goiabada tá pessoal que deve estar aqui ó olha a delicinha que ficou gente olha a goiabada aqui gente olha pode ver sarinha tanto de um lado como do outro ó pessoal gente ele fica super olha gente ele fica parecendo assim um bolo de queijo mesmo gente que a gente usou pouco queijo olha todo furadinho olha pessoal muito fácil muito prático eu já tô fazendo ali um cafezinho para mim tomar com ele ó então servido meus amores então é isso gente eu fiz essa delicinha ó opção de colocar a goiabada e também tem a opção de não colocar tá pessoal eu gostei muito de fazer gente olha ele ficou super hiper fofinho olha olha gente olha eu gostei muito tá parecendo uma buchazinha de tão fofinho e macio que está quer experimentar sarinha tem que só para que tá muito quente bom servido meus amores então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo muito obrigada pelo carinho de todos vocês que Deus abençoe a todos onde vai chegando nesse vídeo se eu vim a colocar a paz o amor em todos os corações beijo meus amores até o nosso próximo vídeo tchau tchau